Ah, 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 vai! Ah, 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 ah Pras novinha do poposão vou mandar sim Vai pras menina do poposão vou mandar sim Ah, ah, ah Joga a bunda no vintim vai Joga a bunda, 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 bunda no beguinho Joga a bunda no vintim vai Vai novinha do baile funk, que o clima tá gostosinho Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bunda no bunda no bunda no bag-in Vai pras novinha do popozão vou mandar sim, vai pras menina do popozão vou mandar sim Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bag-in DJ W, não mais falado, tá ligado, tá ligado Vai pras novinha do popozão vou mandar sim Vai pras menina do popozão vou mandar sim Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bunda no bag-in Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bag-in Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bag-in Vai novinha do baile funk, que o clima tá gostosinho Vai novinha do baile funk, que o clima tá gostosinho Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bunda no bag-in Vai pras novinha do popozão vou mandar sim, vai pras menina do popozão vou mandar sim Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bag-in Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bag-in Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bag-in Joga a bunda no vitinho vai, joga a bunda no bag-in Joga a bunda no bag-in